Música Gente, dá uma olhada na bombagem disso, você viaja 12 horas no oceano, através do Atlântico, arriscado a cair no avião, vai ver essa bombagem, meu, ônibus é um bug, Por exemplo, um desses está lá, eu marquei ontem, mas quem é ele aqui, ó? Gente, é só mais um preenchendo espaço. Bobagem? Londres é o pub. Londres é o pub, não tem coisa, o que não é uma bobagem, o pub não é uma bobagem. Agora vê a rainha, vê o palácio, vocês vão lá no palácio, vocês vão ver, o ouro, tiraram o pote, mas ela falou pra mim. Ali é o palácio, o pub. Olha a indiana, tem ali, a indiana tem ali, a indiana tem ali, olha a indiana tem ali. Aí o pessoal, turista Yada, olhando a bobagem. A indiana tem ali, entrar no meio e andar, não funciona, não vou nem perceber. Tanta gente que eles nem, olha a outra, tá dormindo ali pra ver essa barra. Aleu. Tchau, tchau.